Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Tecmob e hoje eu vou ensinar vocês a como recuperar sua conta do Facebook de forma fácil, rápida e correta, ok pessoal? Só lembrando que se você fazer o passo a passo, mas você tem que assistir o vídeo até o final, se você fizer o passo a passo e não conseguir recuperar a conta, eu vou estar deixando um link aqui no card, onde você vai cair no outro vídeo meu, que eu ensino a vocês a recuperar e dou uma dica lá muito valiosa, que muitas pessoas já conseguiram recuperar a conta fazendo apenas aquele passo a passo que eu vou ensinar no vídeo que eu vou estar deixando aqui no card, ok? Eu estou aqui no site oficial do Facebook pessoal, eu vou clicar aqui em esqueceu a senha, você pode fazer também pelo aplicativo, você pode fazer pelo seu aplicativo aí, você vai clicar aqui em esqueceu a senha, clicando aqui pessoal, ele vai carregar, vai pedir para você colocar o seu número de telefone, ok? Mas se você por algum motivo aí esqueceu o seu número de telefone, você clica aqui em pesquisar pelo seu nome ou e-mail, tá? Clicando aqui pessoal, como vocês podem ver, ele já deu aqui para mim, é para mim pesquisar pelo nome de perfil, aqui você vai colocar o seu e-mail ou o seu nome de perfil, tá? Você coloca aqui o seu nome de perfil, você tem que colocar, é certo, tá? Se tiver um acento você coloca para não dar erro e logo após pessoal, você fazer isso, você vai clicar aqui em pesquisar Clicando aqui em pesquisar, como vocês podem ver aqui, ele deu para mim diversos resultados, tá? Aqui pessoal, se você não estiver nessa lista, você vai clicar aqui, eu não estou nessa lista e você vai encontrar sua conta por meio de amigos, tá? Aí como o meu perfil é esse aqui pessoal, ó, eu vou dar um clique nele Dando um clique aqui nele pessoal, como vocês podem ver, ele já deu aqui para mim duas opções, tá? Três opções no caso, para mim é enviar um código por e-mail, ou para mim enviar um código por SMS, ou para mim inserir a senha para entrar, tá? Aqui você vai selecionar qual método é mais favorável para você, eu vou selecionar aqui o código do celular Selecionando aqui pessoal, você clica aqui em avançar, se você não tiver mais acesso, você clica aqui abaixo, não tenho mais acesso Eu vou clicar aqui, clicando aqui pessoal, como vocês podem ver, ele está pedindo para mim inserir o código, tá? Eu vou aguardar o código chegar, vou inserir o código e volto aqui com vocês com a conta já recuperada Prontinho pessoal, já redefini aqui a minha senha, como vocês podem ver, eu clico aqui agora não E aqui a minha conta já foi recuperada pessoal, com sucesso aí, ok? Então é um vídeo rápido e simples, só lembrando que se você não conseguiu recuperar a sua conta Vai estar um vídeo no card aí, onde eu vou ensinar vocês a recuperar a conta de vocês aí Com outros meios, tá? E bem detalhado Então eu vou ficando por aqui pessoal, eu espero de coração que você tenha conseguido recuperar a sua conta E até mais!